Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal estrelazando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desenhos 3D que envelheceram mal, pior seja isso. Lá do canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bom, então é isso, só vamos ver esse vídeo aí porque, né, tem muita animação que até tem um 3D maneiro, mas não são todos. E, bom, vamos ver se esses aí que ele vai falar são os que eu conheço, tá? É isso, bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então, eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrever no canal, ativar o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos a... Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark, está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubaroa. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu, ua. Alexandre Mária Animações em CGI Ou 3D, como preferir. Eu nunca fui muito fã desse estilo de animação, tirando os filmes que saiam no cinema, que esses sim eram bem produzidos. Mas quando se tratava de séries de TV com baixo orçamento, saiam coisas do submundo. Principalmente nos anos 2000, em que a tecnologia não era tão avançada como hoje, e que existem animações belíssimas em 3D. Mas no vídeo de hoje vamos voltar um pouquinho no tempo e falar de desenhos em 3D que envelheceram muito mal. Pelo menos alguns, né? Porque tem outros aqui que são horríveis até pra época. Lembrando que assim como no vídeo passado sobre desenhos com péssimas animações, em que só citei séries com episódios, Nesse vídeo também vai ser só séries com episódios. E me desculpe se eu esquecer de alguma série específica. É porque às vezes eu fico pensando se isso foi real ou um delírio coletivo. Enfim, deixa o like maroto aí se você gostar muito do vídeo. Não custa nada. Comenta qualquer coisa aí. Rete sociais tem tudo com o pensamento fixado. Não esquece o que ele colocou no fundo, galera. Bora! Primeira animação da lista é Max 2, de 2000. Max 2, de 2000. Cara, eu odiava esse desenho. Mas não por causa da animação esquisita, até porque pra aquela época era considerada uma animação muito bem feita. Mano, era um bagulho muito realista. Só que hoje em dia não tem como olhar pra isso e não tá risada. É tipo os mutantes. Vem, monstros! Essa série é focada no agente Max lutando contra criminosos. Ao contrário das outras séries em que o encarnam como um herói que por lutar contra monstros mutantes. Sinceramente, eu só odiava esse desenho porque ele passava toda hora. Porque, olhando pra história, ela não chega a ser tão ruim. Pelo menos é bem menor do que aquele reboot de 2013, em que ele é um adolescente herói genérico. Depois que ela acabou, uma série de filmes passou a ser produzida. Que claramente tem uma animação bem melhor. Virando os filmes atuais que tem um orçamento baixo e só foram feitos para vender brinquedinhos. E um filme live action com que eu quero passar longe. Na época, mano, isso daí era realmente o que ele falou, mano. Passava toda hora, toda hora o comercial. Se ela desse Max Steel, você ia nas lojas, era Max Steel. Se ia na festa de criança, Max Steel. Se ia no casamento, Max Steel. Pô, qual a música que o noivo vai entrar? A música do Max Steel. Era basicamente isso, bababa. Era doido. Segunda animação da lista é Reboot. Falar que o CGI dessa animação é ruim seria um pouco injusto. Já que ela foi lançada em 1994. Cara, nessa época não tinha nem PC1 ainda, pra você ter ideia. Na verdade, tinha sim, mas foi lançada no final do ano. De qualquer modo, essa foi a primeira série totalmente em 3D com duração de quase meia hora. Então, pra aquela época, era uma inovação. Mas hoje em dia tá ultrapassadão. Muita coisa. A série se passa em um mundo dentro do computador. Nem conheço isso. Com o protagonista Bob. E não, não esse Bob. Mas Bob Escarazú, que é guardião do sistema, com a ajuda de sua amiga e seu irmão mais novo, Enzo, tem como tarefa a proteger a cidade mainframe, de qualquer ameaça eletrônica. A série rendeu 48 episódios divididos em 4 temporadas. Ironicamente, a série ganhou um reboot na Netflix. Ou seja, um reboot de reboot. Terceira animação da lista é Beast Wars. Lançada em 1996 pela mesma empresa que lançou, adivinha? Reboot. Essa foi a primeira série em 3D do Transformers. A série se passa no futuro da franquia original Transformers, após o evento de The Transformers, que era uma série anterior. A série apresenta os Maximums e Predacons, dessemente dos Autobots e Decepticons. Durante uma batalha, pequena equipe de cada facção aterriçam em um planeta desconhecido e devem encontrar uma maneira de voltar para casa enquanto continuam sua guerra. Nesse planeta, eles assumem formas bestiais de animais. E apesar da série ter sido bastante aclamada na época, não só por inovar na animação, como também pela sua história ter um terror mais adulto, se eu te mostrasse essa animação hoje, você provavelmente iria falar que se trata de uma produção da Videobrinquedo. E é por isso que quando você assiste algo na sua infância, você tem que deixar na sua infância, senão você estraga. Com 52 episódios, a série também ganhou uma versão em anime. Uau! E uma continuação com a animação um pouquinho melhor chamada Beast Machines. Quarta animação da lista é Spider-Man The New Animated Series. Lançada em 2013, ao contrário das outras séries citadas no vídeo, essa já nasceu cagada. Desculpa, mas eu não consigo gostar dessa animação mais nem ferrando. E olha que eu tenho um certo carinho por ela, já que eu via na TV Globinho. A animação parece um jogo da Telltale Games, só que muito colorido. De qualquer modo, a série teve apenas 13 episódios, e o mais bizarro foi exibido na MTV americano. What the fuck? Provavelmente porque a série tinha um tom mais sombrio. Mas, segundo a Wikipedia, esse também foi um dos motivos dela ter sido cancelada, já que a série, abre aspas, não tinha lugar na programação. Eu acho. Quinta animação da lista é Bratz. Lançada em 2005, e essa é uma daquelas animações feitas só para vender bonecas para empresários faturar milhões com a inocência das menininhas. Milhões! O show gira em torno de 4 adolescentes que são apaixonadas pela moda. Realmente, eu tô frio para o que você e o que esse pessoal da moda acha. Jade, uma delas começa a trabalhar em uma revista, mas é demitida. A partir daí, ela e suas amigas decidem montar a sua própria revista de moda, a Bratz. Chega a ser irônico a série focar em moda, já que a animação é tão brega e assustadora que eu não sei como isso não dava medo. O enredo também não se salva. É só um monte de coisa genérica para garotas em fase da puberdade. E como eu disse, é só uma grande propaganda para vender bonecas que durou apenas 40 episódios. A boca é mais do que a cara. Sexta animação da lista é Butch Angle Machians. Lançado em 2001, a trama da série começa quando esses marcianos horrorosos são forçados a invadir planetas para o malvado imperador Boggy. Mas quando são enviados para a terra, tornam-se viciados na cultura americana. Decidindo não machucar a terra, eles simplesmente fingem estar dominando o planeta para Boggy. E lá eles fazem amizade com o Terracuse e... Esse desenho é uma merda. Com apenas 26 episódios, o que mostra que essa série foi um completo fiasco, a animação em CGI é horrível e dura até para a época. E quase fez meus olhos sangrarem. Até porque o nome da série já diz tudo. Também é considerado um dos piores desenhos da Nickelodeon. Apesar de não ser o original da Nickelodeon. Sétima animação da lista. Maneta Shin. Ah cara, vocês não entenderam o quanto eu odiava esse desenho. Na real, acho que todo mundo odiava essa bosta. Mesmo assim, como conseguiu durar tanto tendo apenas 26 episódios? Lançado em 2009, esse é um spin-off de Jimmy Neutro. Onde o amigo de Jimmy, Shin, é levado acidentalmente para um planeta chamado Zino. E enquanto espera sua nave ser consertada, ele passa por situações hilárias. Eu só disse hilárias porque eu estou lendo uma sinopse na Wikipedia. Porque esse desenho é muito ruim. Mas, muito mesmo. Primeiro, por que o Shin? Os criadores não tinham um personagem mais interessante para explorar, não? Você pode até considerar a animação boa. Mas é barata. Sem falar que as cores, o cenário, a personalidade, a aparência da maioria dos personagens são nojentas, veias, exageradas. Como tinha criança e gostava disso, cara? E eu, quando eu era criança, gostava. Enfim, é um desenho que daqui a alguns anos vai parecer mais ridículo do que ele já é. Oitava animação da lista é Miss Spider e Sunny Patch Friends. Ou em português, os amigos de Miss Spider. Esse é mais um daqueles desenhos do Discovery Kids que eu tinha medo. Igual Thomas e seus amigos. Peraí, você tinha medo de Thomas? Tá de sacada. Imagina. Ah é? Isso é porque você só deve conhecer a versão em CGI bonitinha, né? Mas vai assistir a versão antiga em stop motion. Lançada em 2004, a série se passa em Sunny Patch, uma cidade povoada por insetos. A série concentra-se principalmente em torno da família Spider, e seus filhos vivendo aventuras e aprendendo lições de vida. Eu fico imaginando o que tem na cabeça dos criadores de fazer um personagem com essa aparência. Parece uma plástica que deu errado. Tirando ele, a maioria dos personagens são fofinhos e bonitinhos. Enfim, a série tem no total 44 episódios. E se não fosse ele, a animação não seria tão macabra. Última animação da lista. É, The Real Adventures of Johnny Quest. Ah, Johnny Quest. Passada em 1996, a série é uma continuação da série clássica de 94, onde Johnny e seus amigos investigam fenônios estranhos e misteriosos em lugares exóticos. A animação 2D da série é bem bonita, e deu pra ver que ela é muito bem trabalhada. O problema é quando os personagens entram na realidade virtual. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. É. Como eu já disse, pra época isso é o máximo que eles podiam fazer. Então, era um bagulho totalmente inovador. Realista pra época. Mas, hoje em dia, só é engraçado. A série teve no total 52 episódios divididos em duas temporadas. Enfim, você conhece alguma animação dessa lista? Lembrando que nem todas elas são ruins. Só são... Datados. A brilha sonora de... Mas, sim, tem outras que são horríveis mesmo. Comenta aí. Vou ficando por aqui. Adoro! Tchau! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! É, gente. É complicado, né? Realmente, tem coisas que tem que ficar só na nossa infância. Cara, eu tava tentando me lembrar, mano, de um que eu via. Só que, mano, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Que também era dessa época aí, lá pro meados de 2000 até 2005. Eu até gostava, mas eu esqueci, cara. Eu esqueci o nome agora. Eu esqueci. Mas, realmente, se for trazer pra hoje, realmente é uma coisa que fala assim... Enfim. Enfim. Bom, gente, é isso. Eu vou ficar por aqui. Link desse vídeo estará na descrição, como vocês não façam, beleza? Deixem nos comentários outros vídeos aí que vocês querem que eu assista, tá? Likez e ups nesses vídeos que vocês pedirem e eu gostaria de ver. Muito obrigado a todos por aguardar mais vídeos. Até a próxima e valeu!